Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Estimados, depois desse rotundo êxito, que foi o curso O Que Ler Para Entender América Latina, produzido aqui pelo IELA, e que contou com mais de 6 mil alunos, o material já está disponível nas redes, a partir daquela valiosa experiência do retorno que nós tivemos, dos inúmeros comentários, avaliações, críticas, sugestões, nós decidimos entrar num tema que é tão complexo, tão profundo e tão decisivo quanto aquele. E estamos lançando aqui no Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina, um novo curso O Que Ler Para Entender o Brasil. Porque o brasileiro nasce no Brasil, e ele supõe que o convívio na família, no município, no Estado, na participação política, ele compreende o Brasil. E ele tem, digamos assim, uma valorização sensitiva, ele participa do senso comum, e o senso comum é a ideologia da classe dominante. E as ideias dominantes num país, como nos ensina o Marx na ideologia alemã, são as ideias da classe dominante. Esse curso, que nós vamos iniciar em breve, e para o qual eu estou convidando você, que se inscreva, que convide teus camaradas, teus amigos, os familiares, todos que estão dispostos a pensar criticamente o Brasil, obedece a uma lógica. Primeiro, existe um conjunto de autores, desde o século XIX, que pensaram criticamente o Brasil, que pensaram os grandes problemas nacionais, com rigor teórico, embora na sua grande maioria não fossem marxistas. Mas pensaram com rigor extraordinário temas tão importantes como a propriedade, como o Estado, como a economia, como a cultura, que vão muito além daquela velha reflexão sobre, por exemplo, a identidade nacional. Muito além, muito mais fecundos, muito mais profundos. E nós, então, começamos há algum tempo, já há alguns anos, a retomar criticamente cada um desses autores. E, na minha experiência, me deparei com algo espantoso. Quanto mais eu conhecia autores, mais eu conhecia aqueles que eu desconhecia. E a quantidade dos desconhecidos aumentou de maneira tão gigantesca, que me motivou a compartilhar com vocês, não só essa busca, como a angústia. E é uma busca permanente de autores que a gente vai descobrindo, e que tratam problemas absolutamente contemporâneos com uma lucidez extraordinária e que, não obstante, foram ignorados. Por que isso ocorre? Isso ocorre por algo que nós não podemos ocultar. O brasileiro, vocês todos, eu, todos estamos submetidos a uma potente ideologia da classe dominante sobre o que é, de fato, o Brasil, suas alternativas, as propostas revolucionárias, as reformistas, aquelas que fortalecem a ordem, as sucessivas ondas modernizantes vindas dos Estados Unidos, dos centros metropolitanos, como também uma potente indústria cultural que manufatura a opinião pública de tal maneira que a história nacional, seus grandes autores, são completamente desconhecidos da nossa juventude e dos trabalhadores. veja, eu não vou fazer um curso de natureza universitária, é um curso desde a universidade para milhares de brasileiros, ou que já se formaram, ou que nunca entraram numa universidade, e que, não obstante, estão profundamente preocupados e interessados em buscar uma saída para o Brasil, uma saída revolucionária para o Brasil. E essa saída revolucionária não se faz sem conhecer o profundo, um profundo mergulho na história brasileira. E dos seus autores extraordinários, na política, na economia, na cultura, autores fundamentais, eu não estou falando de qualquer francesinho, qualquer gringuinho que estão chegando aí pelas modas acadêmicas, eu estou falando de gente de extraordinária capacidade teórica, na literatura, na economia, na política, na sociologia, autores desconhecidos do mundo acadêmico. E para combater essa indústria cultural metropolitana que invade o teu cotidiano através do TikTok, através do Instagram, através do Facebook, da televisão, das salas de cinema importadas, da indústria cultural metropolitana, em especial estadunidense, é que esse curso é destinado. Ele é destinado para romper o senso comum, para enfrentar a indústria cultural metropolitana, para romper com o academicismo que domina a vida universitária e a torna tão enfadonha, a torna cativa dos autores de moda, seja na França, nos Estados Unidos. Uma estrela sobe, brilha durante um tempo e a geração seguinte, sete, oito anos depois, desconhece completamente, porque já chegou uma nova novidade. Uma novidade que parece ser extraordinária e que a universidade, completamente internacionalizada, como parte da indústria cultural metropolitana, como parte da produção do consenso em favor da classe dominante, enaltece como se fosse o último grito de sabedoria. E o que a gente observa, ao longo do tempo, a gente vai vendo que todas aquelas modas intelectuais caem no esquecimento e não são mais do que um império do efêmero, cuja função é alienar a juventude, os trabalhadores, você que está me escutando, de uma potência que nós temos entre nós, que toca no nervo do problema político, econômico, social, cultural, da dominação imperialista na América Latina e no Brasil, autores decisivos e que são, pasme, olimpicamente ignorados pelo chamado saber acadêmico, que é parte do processo de iluminação. E para romper com esse círculo que parece de ferro, eu estou organizando aqui no IELA, com apoio de todos os camaradas do IELA, um novo curso, o que ler para entender o Brasil. Não é uma iniciativa pioneira, não estou aqui buscando pioneirismo, mas é absolutamente indispensável no momento de luta política e ideológica que o Brasil se encontra aparentemente num beco sem saída, ordenado pela lógica das situações extremas, em que a produção ideológica é tão potente que os grandes temas, aquele que estruturam e decidem a vida e o futuro de milhões de brasileiros da maioria do nosso povo, é olimpicamente ignorado. E não virá de um francesinho célebre da indústria cultural, de um gringuinho promovido pela CNN, pela Globo News, pelos meios de comunicação, pelas revistas acadêmicas afamadas e colonizadas, a solução dos nossos problemas. Ao contrário, será um profundo mergulho na história, tratando criticamente cada autor durante um ano que eu espero a companhia de vocês, anunciando para cada aula temas e autores decisivos, temas e autores dos quais você nunca ouviu falar, e que eu, até bem pouco tempo, tampouco tinha ouvido falar. E só agora, com uma certa maturidade, com uma certa experiência, a gente vai se dando conta desse veio interminável da inteligência brasileira, gigantesca, ignorada pelos meios oficiais, ignoradas pelo mundo acadêmico, cada vez mais submetido ao figurino gringo, ao figurino estadunidense, superando aquele figurino francês que tanto alimentou o eurocentrismo, como alienou os brasileiros do contato real com o Brasil e com o seu povo. E é pensar, para pensar, um novo horizonte teórico, resgatar a nossa história e pensar um rumo para a Revolução Brasileira, que ao fim e ao cabo que é o que interessa, nós vamos fazer esse curso. Mais um curso aqui do Iela, que eu conto com a tua presença, com a tua atenção, com a tua inscrição, que você divulgue as inscrições, olho no prazo, porque nós vamos fazer da mesma modalidade que fizemos o que ler para entender a América Latina. Um período de um mês com as inscrições abertas, ao final, concluímos o período de inscrições, não aceitaremos mais inscrições porque não temos estrutura para estar incorporando e não tem sentido perder algumas aulas. E só depois de seis, sete meses é que nós vamos disponibilizar no canal do Iela as aulas que eu vou ministrar durante um ano. um encontro por mês em que nós vamos fazer um recorrido crítico por esses autores, seguindo autores e temas, todos ordenados, não ao azar, ordenados historicamente e de acordo com as exigências intelectuais e políticas do presente. O presente como história, aquilo que o Marx já anunciou há muito tempo. É nessa pista que nós vamos ler o Brasil. Ler o Brasil criticamente. Como disse um famoso crítico, a contrapelo. Nós vamos ler o Brasil daqueles que são considerados os malditos e os inexistentes. E você está convidado para essa imensa tarefa. É meu convidado. Venha conosco, participe e divulgue. Obrigado. Obrigado. Obrigado.